Fala rapaziada do Legado Zulina, você também meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o Enia Cis aqui, pra gente falar aí sobre notícias do Clube do Remo, a entrevista do Bentes, o recado do Bentes, né, mais uma vez falando aí sobre o planejamento do Clube do Remo pra temporada, também vamos falar aí de uma baixa, né cara, perdemos o Eric Flores, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também no Legado, tá, aqui no Legado. Antes eu peço pra você, só se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra receber as suas notificações, quando chegarmos aí a 25 mil inscritos, 3 camisas do Clube do Remo pra vocês, a gente vai sortear aí, vai mandar entregar na sua casa, tá bom? Se você mesmo quer comprar um óculos aí, não sabe onde, agora você sabe, é de ótica, é só você ir lá, tá, o telefone vai ficar aqui pra você ligar aí pra é de ótica, agendar uma visita, né, e adquirir aí seu óculos, ou trocar seu óculos, as melhores lentes e armações do mercado estão na é de ótica por aquele precinho especial, então vai lá, diga que você é inscrito no canal pra ganhar o seu desconto, se você também, meu amigo, quer ganhar um desconto aí na compra do seu veículo de mil reais, é só ir lá na ST12 Veículos que você vai ganhar esse desconto, tá? Os maiores carros estão na ST12 Veículos e você ainda ganha esse desconto, camarada, de mil reais, só por ser inscrito no Legado dos Unidos, você tá esperando o que, meu amigo? vai lá na ST12 Veículos, faça uma visita, diga que você é inscrito no canal pra você ganhar o seu desconto. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos lá, né, rapaziada? Vamos começar falando aqui sobre o jogo de ontem. Daqui a pouco a gente vai subir o vídeo lá no LA Esportes, com os melhores momentos, a gente analisando os melhores momentos desse jogo, eu ainda não vi ainda os melhores momentos, né, ontem eu fiquei tão assim, não vou dizer em choque, né, com o resultado do jogo, com a classificação do Remo, que hoje que eu fui comemorar, né, hoje que eu vi que a gente tem que comemorar, eu nunca tinha passado por isso, juro pra vocês, nunca, nunca tinha visto, não sabia nem o que dizer ontem, a verdade é essa, eu não sabia nem o que falar pra vocês, porque o Remo jogou muita bola, perdeu e se classificou. A classificação ontem foi merecida do Remo pelo que o Remo jogou nos dois jogos, a verdade é essa, o Remo não se escondeu. Falta qualidade no planejamento? Falta, a gente vai conversar um pouco mais sobre esse planejamento do Bentes e o que ele falou daqui a pouco. Mas, falta qualidade? Falta. Mas, ontem não faltou vontade de novo, e esses caras ontem não mereceram perder o jogo. Só que tem torcedor do Remo que se emociona demais, por exemplo. Teve cara que falou que o Brenner é pior que o Paulo Rangel. É isso mesmo, você não tá louco não. Eu vi comentários sim, eu não acreditei que o cara falou que o Paulo Rangel é melhor que o Brenner. Cara, com todo o respeito à Tuna. Com todo o respeito à Tuna. Não dá pra você comparar um jogador da Tuna com um do Remo, cara. O Brenner tá se destacando no Remo. Aonde tem pressão, aonde tem cobrança todo dia. Na Tuna, querendo ou não, não tem pressão, não tem cobrança ali, cara. Há muito tempo não tem cobrança. A Tuna não ganha um título paraense há quase 40 anos, velho. E o cara vem falar que o Paulo Rangel é melhor que o Brenner. Pelo amor de Deus, cara. O Brenner ontem perdeu um caminhão de gols? Perdeu, é verdade. Aliás, muitos jogadores do Remo ontem perderam vários gols. Não tô aqui passando pano pro Brenner. O único cara que eu passo pano do Remo é o Vinicius. É o único. É o único. Eu fui até atacado várias vezes quando eu elogiava o Vinicius. Quando eu não falava, ó, eu dizia, ó, Vinicius não tem que sair do gol do Remo. Mas vocês esqueceram. Tomei muita porrada aqui. Quando vários torcedores queriam o Thiago, né? Tem alguns hipócritasinhas do Twitter que agora postam foto com o Vinicius, né, cara? Mas antes pedia o Thiago no Remo. Eu falo aquilo, né? Eu sou aquele cara que vem aqui justamente, peço desculpas, me desculpe. Mas essa comparação do Brenner com o Paulo Rangel é ilógica, cara. É algo absurdo. Não dá pra você comparar os dois. O Paulo Rangel é o artilheiro da competição, é. Mas ele não se machucou. Ele jogou praticamente todos os jogos da turma. O Brenner se machucou. Ficou um tempo. E mesmo assim, tem uma média boa de gols no Remo. Ontem, ele teve várias oportunidades e não fez nenhum. Contra o Paissandu, por exemplo, ele teve duas oportunidades e guardou um. Às vezes o cara não tá no dia dele. Ontem teve a nota merecida, mas é aquilo. Eu venho aqui e falo. O Brenner é um dos melhores atacantes dessa competição no Campeonato Paraense. Tá? E vai ser muito útil pra gente na Série C. Se o Bentes reforçar esse elenco. Se o Bentes, né, de fato, levar a sério a competição e trazer bons jogadores pra compor aí, pra ajudar o Brenner e o Bruno Alves, né. Mas vamos lá, né. Vamos falar, antes da gente falar sobre o Bentes, né, sobre o planejamento. Eu quero falar aqui um pouco sobre o Eric Flores, né. Hoje, você chegou pra mim a notícia de que o Eric Flores tá fora da final, das duas finais, no caso, do Campeonato Paraense. É uma baixa muito importante, uma baixa significativa pro Remo. Porque era um jogador que vinha se destacando, não só com gols, mas também com participações, com vontade dentro de campo. E essa baixa do Eric Flores, ela vai ser muito sentida no time do Remo. Primeiro que a gente não tem outro jogador. E o que é que eu vinha falando desde o início do ano? Vão atrás de um meia. Emprestem um meia de algum time aí, que tá sem espaço, mas vão atrás de um meia. O time do Bonamigo, ele joga com meia centralizada. Será que você não sabia disso, Bentes? Será que você não sabia disso, Pandolfo? Será que você não sabia disso, Galvão? Agora nós estamos sem meias. O único meia que nós temos no elenco hoje é o Thiago Miranda. E nem meia armador é, meia atacante. Vocês vão ficar improvisando o Marco Antônio agora, de meia? Eu tentaria o Marcial, cara, nessa posição. Eu tentaria. A gente não tem outra cartada, velho. A gente não tem outra. Vamos usar o cara. Tem qualidade pra isso. Coloca o Marcial agora de meia. Mas isso a gente vai falar um pouco mais pra frente. A verdade é que nós perdemos o Eric Flores, que deve voltar só no campeonato brasileiro da Série C. Uma baixa aí importantíssima, né, cara? Tragam reforços, cara. Por favor, tragam reforços o mais depressa possível. O nosso time tá jogando com raça, com vontade, mas só isso não basta. Precisa de técnica. Ontem foi visível isso. Ontem faltou técnica em alguns lances pra alguns jogadores. E um deles foi o Marco Antônio, que perdeu dois gols de cara. Eu vi ontem também, ontem, cara, eu fiquei tão em choque, como eu falei pra vocês aqui no início do vídeo, que ontem eu nem culpei a arbitragem, eu nem cheguei e ia falar da arbitragem direito, né? Da bandeirinha lá, que viu uma saída de bola, que só ela viu, ninguém viu mais. E aí vem aqueles caras, né? Aqueles lacradores. Ah, o jogo lá contra o Caetê lá, que foi pênalti, você não falou nada. Você não assistiu o vídeo? Você não viu o vídeo de eu falando aqui? Que a gente patou com o Caetê graças à arbitragem? Você não viu? E eu critiquei também? O palco dá em Chico, dá em Francisco, irmão. E eu falei, uma hora, assim como eles erram contra a gente, eles erram a nosso favor. Hoje, ontem, foi contra a gente. E foi um erro crucial, porque se aquela bola entra, se aquele gol é validado, que foi validado, foi um gol válido, legítimo do Remo, o jogo seria outro, cara. O jogo seria totalmente outro. Não viraria esse jogo truncado que foi. Mas, são águas passadas. Eu só espero que essa bandeirinha aí nunca mais, né, participe de jogo nenhum do Clube do Remo. Pelo menos, é isso que eu espero. Antes da gente falar aí sobre o Bentes, né, sobre o planejamento e as coisas, algumas coisas que o Bentes falou, eu quero aqui dar aquele recadinho da Bet Nacional pra você, tá? Se você não se cadastrou na Bet Nacional, meu amigo, não tá se divertindo com o mercado de apostas, apostar no seu time favorito, no time que você acha que vai ganhar, no time que você acha que vai fazer mais gols, você tá perdendo a oportunidade aí, cara. Mas, eu vou te dar mais uma oportunidade. Em primeiro comentário fixado, clica aí, se cadastra na Bet Nacional, a melhor bet, a melhor casa de apostas do Brasil. É só você clicar aí, meu amigo, que você vai ter todo o suporte necessário pra você fazer as apostas. Claro, Pixi, aí no depósito e no saque, o saque mais rápido do Brasil, você ganhou o seu bilhete, é pago ali praticamente instantaneamente. Então, clica aí no primeiro comentário fixado, Bet Nacional, nossa parceira aqui no Legado Azulino e também no Elias Portas. Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouco agora sobre os pontos que o Fábio Bentes falou, porque ele falou algumas coisas interessantes, né? Primeiro, sobre o planejamento. Mais uma vez, ele não assumiu que tava errado. Mais uma vez. E o que mais assim me deixa assustado com muitas coisas é ver torcedor vir aqui me atacar, por exemplo. Dizer que o culpado das contratações do Remo não chegaram e são... É mesmo. Vai lá ser presidente do Remo, ouviu um comentário assim. Vai lá ser presidente do Remo, que eu quero ver. Cara, se eu fosse presidente do Remo e errasse como o Bentes errou, eu juro pra vocês que eu viria assumir. Eu assumiria, porque eu sou o Costa de Ferro. Eu sou o cara que tá ali na frente. Mas nem isso ele fez. Ele falou... Escutem só o que ele falou. Ele disse que tava planejado isso aí. Esses jogadores virem pro Remo nesse início de temporada. E que todos os anos da gestão dele, isso aconteceu. Isso é verdade. Vieram muitos pés de rato. Em todas as gestões do Bentes. Muitos mesmo. E ele disse que tava no orçamento. Quer dizer, tava no planejamento. Trazer o Veraldo, o Luan, o Elton. Que esses caras não iam render. Pelo menos foi o que eu entendi que ele falou ontem. Ele não assumiu em nenhum momento o erro dele. E parece que ele acha que tá certo. Olha aí. Nós estamos sem o meia. Perdemos o Eric Flores. E aí? Quem vai jogar no Eric Flores? Você, Bentes, que vai jogar no lugar do Eric Flores? Quem vai ser o meia armador do Remo? A gente não tem meia armador no Remo. Provavelmente o Bonamigo vai ter que improvisar outro cara pra fazer essa função. Pode ser o mesmo Marco Antônio. Provavelmente vai ser isso. E aí? Nós temos um rival, provavelmente. Nós provavelmente vamos enfrentar o Paysandu aí na final. Apesar do elenco que você montou ser um elenco limitadíssimo. Eu acredito que esses caras possam ganhar esse título paraense. Só que se ganhar o título paraense, o Remo nem ganhou nada ainda. E você já tá aí, né? Falando que o planejamento foi bem planejado. Não foi. Você sabe que não. Só que teve... Esse aí, na minha opinião, foi o ponto negativo do que ele disse. Só que o ponto positivo que ele falou, e ele já vinha falando isso, né? Aqui, é que o Remo já tem cinco pré-contratos assinados. Dois jogadores aí que o Remo já tá praticamente fechados. E um que ainda tá com uma dificuldade maior, né? Ali. Mas pelo menos cinco pré-contratos assinados o clube do Remo já tem. Eu posso aqui garantir pra vocês três facilmente, né? O lateral esquerdo lá, o Renan Castro. E o atacante Ivanilson. Junto com o Rodrigo Pimpão também. Deve ser um desses caras aí. Vamos esperar um pouco mais, né? Sobre os demais jogadores que virão. Mas o que o Bentes disse a respeito disso é que o planejamento, né? E que esses jogadores que virão, virão pra disputar a vaga, pra serem titulares no Remo. Não vão ser mais apostas, né? Chega também, né, Bentes? Chega de apostas, né, cara? Agora você tem que montar um elenco pra ser campeão da Série C. Pra subir pra Série B. Você, mais do que eu, sabe da importância que é o acesso pro Remo. E é claro, né? Você também recuperar o seu prestígio que você tinha como torcedor. E principalmente a confiança do torcedor. Eu sei que aqueles caras que te odeiam, que te querem vir pelas costas, eles jamais vão assumir. Assim como você, eles jamais vão assumir o erro. Jamais vão pedir desculpas pra você. Mas se você conseguir o acesso pelo Remo, pelo menos aqui no Legado, eu, né, digo, eu perdoo o Fábio Bentes. Eu como torcedor. Não sei, eu não falo por todo mundo, mas eu vou falar por mim. Eu perdoo o Fábio Bentes. Porque eu não quero nada aí dentro. Nada. Tá? Eu sei que muitos caras não vão assumir. Eu vou chegar pra vocês, se você conseguir o acesso, eu vou dizer, parabéns, Fábio Bentes. Você tem o meu perdão. Devolveu o Remo pra Série B. Não sei o que outros torcedores pensam. Mas o planejamento tem que começar desde agora. E é claro, né, que durante a semana aí a gente vai ficar de olho pra ver quem vai substituir o Eric Flores na primeira final. Que deve ser domingo. E provavelmente vai ser no Bainão. De dois detalhes, tá? Se o Águia ganhar o Paissandu hoje, o Águia decide, né, o jogo no Bainão. Primeiro jogo no Zinho Oliveira e o segundo jogo no Bainão. Caso o Paissandu passe, Remo e Paissandu no Bainão, primeiro jogo. Segundo jogo na Cruzul. Provavelmente na quarta-feira, porque no final de semana já tem a estreia do Remo contra o Vitória na Série C. Transmissão da Zon e também pessoal da RBA. A RBA vai transmitir esse jogo aí. Remo e Vitória. Provavelmente vai ser no sábado. No sábado da semana que vem. Então é isso, meus amigos. Eu já agradeço vocês. Muito obrigado, tá? Até a próxima. Muito obrigado também pelas mensagens. Muita gente concordou com o que eu disse aí. E é aquilo mesmo, tá? Eu falei o que eu vi. Eu não vou ficar aqui fazendo médio, descendo os caras sem necessidade. Eu acho que os caras ontem jogaram muita bola. Só que foi o detalhe, né? O detalhe definiu a partida. Graças a Deus nós temos São Vinícius no gol. Que fechou o gol ali e conseguiu pegar dois pênaltis. Mas é isso. Até a próxima. Tchau.